E aí pessoal, tudo beleza? Estou aqui ainda na casa abandonada, no Abandoned House, e tem várias side quests aqui, inclusive uma que começa aqui e termina no ato 3, mas tem esse carinha aqui, o Lucas, que ele vai me pedir para buscar alguma coisa na farmácia. É mais ou menos aquela, aquela quest, aquela quest parecida com a quest da morfina, que não tem mapa, então por isso que é uma quest que ela não estarta, então você tem que sair daqui, para você ter uma questão de mapa, eu não sei porque que dentro dos locais isso aqui não tem mapa, eu acho que foi uma falha, no sentido de não quererem fazer o mapa, para não ficar enchendo muito espaço do jogo. E aqui já marca, você vai ter que ir lá perto do coisinha. Bom, você tem duas opções, entrar na casa viajar até aqui, ou ir andando e matar zumbi até lá. Qual que é a melhor parte? Matar zumbi até lá. Então, vambora, senão não tem graça. Eu tenho agora de voltei aqui, minha arminha. Os bichos aqui nessa parte vão vir doidões. Eu sou muito fraca essa arma. Eu sou muito fraca essa arma. É uma travada agora. A tia tomou uma pinga ali, tava caída ali, não queria levantar. Pegar os dinheiros e manter esses dinheiros. Teu um... Não, 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 não... Não, 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 não... Parece longe, mas não é tanto não. Se você olhar que tem só 100 metros. Só 200 metros, então não tem muita coisa de distância. Nossa, igual pegou. Eu quero acertar o botijão nele para ver se dá certo. Só que a doninha aqui está me vacalhando a vida. Ah! 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 O que é que eu acabei conseguindo fazer a morte e o botijão que eu queria acertar tá aqui, enfim, lógicas. Tem esse carinha que vende coisa aqui, ele costuma ter umas coisas bem bem legal para vender. A farmácia está lá em cima, bem lá em cima mesmo, quase lá perto da igreja. Acho que alguém engarrou em algum lugar aí. Costuma ter um rã. Isso aí, Zé. Legal isso aqui. Poxa, esse jogo aqui, eu aumentei um pouquinho, eu tinha ganhado um nível entre um vídeo e outro, acabou que não deu para mostrar para vocês, mas eu aumentei meu dano para 60% com as armas. Lucas Medicine. O negócio tem que voltar pelo caminho que você veio para variar, mas a diversão do jogo está em andar aqui e passar esse aperto aqui com todos os zumbis possíveis. Bom, agora eu posso tentar... Ah, na verdade eu não sei, eu acho que tem um bug que não me deixa ir para a casa abandonada. Mas vamos embora que você vai ganhando XP. E agora você já meio que já deu uma limpa aqui. Você descer reto aqui, ó. Chega rapidinho. Ah, uma coisa que eu não testei aqui foram as renders Klaus. Ah, uma coisa que eu não testei aqui foram as renders Klaus. Nossa, agora você quer cair no braço? É, não dá muito dano. Não dá o quê? Bom, mas gasta muita estamina e não dá muito dano no final das contas. 300 e pouco de dano. Tinha vários trens de explodir aqui. Caraca, agora até eu, porque assim, pegou tão perfeitinho. Caraca, agora até eu, porque assim, pegou tão perfeitinho. Caraca, agora até eu, porque assim, pegou tão perfeitinho, pegou tão perfeitinho. Caraca, agora até eu, porque assim, pegou tão perfeitinho, pegou tão perfeitinho. Caraca, agora até eu, porque assim, pegou tão perfeitinho. Caraca, agora até eu, porque assim, pegou tão perfeitinho. Caraca, agora esse aqui, choque, choque, paralyzing, bom demais. Caraca, agora até eu, porque assim, pegou tão perfeitinho. Caraca, agora até eu, porque assim, pegou tão perfeitinho. Caraca, agora até eu, porque assim, pegou tão perfeitinho. Caraca. 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 Caraca.